Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o resultado do nosso robô Take M8. Take M8, ele é o robô M8, né, do Copy Trade. Então, a gente tem hoje disponível lá para o Copy até o M10, né, exceto o M7, tá ok? Então, caso você não faça parte desse robô, é interessante você ver, porque eu também vou falar sobre o que é um processo de criação de riqueza, ainda mais se você estiver no Copy, né, vai bater bastante. Então, vamos lá, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas no mercado financeiro, eu estou há cinco anos no mercado financeiro, eu, graças a Deus, tenho bons resultados, não sou fora da curva, não sou anormal, não sou nada disso, mas eu, né, tipo, eu não passei a minha vida vendendo cursos, nem muito menos algo desse tipo. Trabalhei já com curso, ensinei pessoas a operar, só que nunca foi o meu forte, tipo, vender. Nunca foi o meu forte, nunca, nunca. Na verdade, só tive problema com isso, na verdade. Porque quando a gente vende um curso, a gente é meio que responsável, parece que é um pai da pessoa, né, responsável até pelo dinheiro dela e tudo. Até a falta de, muitas das vezes, a falta de responsabilidade dela mesmo com o dinheiro, de, pô, não aprender a assumir um stop, um prejuízo numa operação, pensar que tudo é lucro, acaba que, né, e é difícil, eu entendo também, eu entendo. Eu entendo tudo porque eu passo por esse processo, né. Então, vamos lá. Aqui está um robô, que é o Take M8, e aqui está a sua curva de capital, desde 2010. Pessoal, então a gente vê que sim, é um robô que passou por tudo que você imaginou. Detalhe, é que ele não está filtrando notícias, a gente tem filtros de notícias nos nossos robôs. Então, aqui pode ser um resultado um pouco melhor ou um pouco pior, eu acredito que seja um pouco melhor, porque filtrando notícias, muitas operações a gente não faz e acaba, né, se saindo bem, né, não operando nos momentos de notícias, tá legal? Então, já quero adiantar a vocês que aqui não está filtrada as notícias, mas a gente tem dentro do nosso robô, se você olhar aqui, ó, ó, tá vendo? Filtros de notícias, ó, tá vendo? Ações em notícias, tal, tal, quanto tempo antes, quanto tempo depois. Então, a gente tem um filtro de notícias no nosso robô, beleza? Então, vamos lá, como que a gente faz? Eu quero ensinar a vocês, ou de repente passar um pouco do meu conhecimento, como que você faz para todos os meses, né, além de lucrar, construir algo, né? Porque eu vejo pessoas ali, tipo, o mercado financeiro fica num ganha-perde, ou só perde, ou ganha e nem vive desse dinheiro, sabe? Ele trabalha a mente dele dizendo que o mercado financeiro é um negócio só por dinheiro, ou de repente só para perder, ele fixou ali na mente dele, que virou até um paradigma, né, virou até um, né, uma, uma, sei lá, algo assim que, poxa, o moleque só perde, na cabeça dele o mercado não é para ganhar, e nem para tirar, é só para, tipo assim, deixar ali, e quando rende um pouquinho ele deixa, não, pessoal, não é essa a metodologia que a gente quer. A gente pode passar por um time onde a gente vai investir, né, sistematicamente. É uma maneira de, se a pessoa simples, desde os 100 dólares, que os próximos meses ela pode colocar até menos, ela vai construir riqueza, entendeu? Porém, você tem que ter ciência de que isso aqui não é um mercado digital, onde, por exemplo, você faz um anúncio patrocinado, coloca um valor ali, ele volta x vezes aquele valor. Não é assim que funciona no mercado financeiro, é diferente. É diferente. Aqui a gente vem para trazer dinheiro e obter lucros. Agora, você fazer dinheiro com pouco dinheiro, isso não existe no mercado financeiro. Eu tenho robôs aqui operando para mim, né, posso até mostrar para você, por exemplo, esse robô meu, ontem fiz 6.300 e pouco. Mas, pessoal, aqui tem capital investido, entendeu? Aqui tem dinheiro investido. Não é um negócio que eu fiz 6.000 com 1.000, com 500, não existe isso, pessoal. Não existe isso. Quem está fazendo isso está te mentindo, querendo vender um curso para ti, entendeu? Então, não é bem assim, o buraco é mais embaixo, né? Então, eu vou falar a realidade de como funciona isso daqui. Isso aqui que vocês estão vendo é um backtest de como que foi os últimos 13 anos com um dos meus robôs, que é o Take M8, tá bom? Aqui a gente tira o quê? Poxa, então, quer dizer, se eu tivesse colocado 10.000, eu teria 52.000. A gente analisa o quê? Qual foi o meu pior cenário dentro desses 13 anos? 5.600. E qual foi o meu lucro? Meu lucro foi 41.000. Ah, tá. Então, qual foi o lucro bruto? 99. Então, caracteriza-se que a gente teve perda. Sim, tivemos 57 de perda. Mas o que eu tenho que olhar? O que é que eu tenho? Estou chegando agora, não conheço nada do que você está olhando aí. Você tem que olhar isso daqui. Você não entende nada, nada mesmo. É isso daqui. Qual foi o pior cenário? Foi em torno de 15%. Lembrando, isso aqui, se você declarar, eu coloquei 10.000 e ficou 5 negativo. Mas quanto que é isso? Não, o meu robô opera de acordo com a tua margem, de acordo com o capital que tem ali no saldo teu. Então, por exemplo, esse drawdown foi referente a 15%. É o mesmo que se você entrasse hoje e ficasse com 10.000 e ficasse, no máximo, com 1.500 negativo. Então, foi 15% em média, 16. Qual foi o lucro? Outra coisa que eu tenho que olhar. Quanto que ele lucrou? Ele lucrou 41.000. Interessante, né? Aqui ele tem um fator de recuperação bom. O que é um fator de recuperação? Significa que ele é uma estratégia lucrativa. Ele mais ganha do que perde. Então, isso aqui quer dizer que é bom para mim. Então, as três coisas que você tem que olhar. Isso aqui, pelo menos, acima de 4, dependendo da estratégia, se for day trade, vai ser entre 3, 4 e 5. Tá bom? Agora, swing trade vai partir de 5 para cima, né? Mas tem robôs muito bons, né? Que você confia na tua estratégia com menos, tá? Não é uma teoria certa a ser seguida, não. Se você confia na tua estratégia, você vai aplicar ela. Uma coisa, você tem um relatório de 1, 2 meses. Isso aqui tem 13 anos. Não é um relatório. Tá bom? Detalhe, com teste, robustez, enfim. É a minha especialidade fazer esse tipo de análise, tá? Porque eu tenho meus robôs, eu faço isso para mim, né? E os clientes acabam lucrando junto e aproveitando, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar os meses. Tá vendo que a maioria dos meses, tudo positivo. Apenas dezembro, né? A gente não lucrou. Tá vendo? Pelo dezembro, foi meses ruins para nós. Mas, de um modo geral, 99% dos meses, né? A gente está lucrando. Tá, mas, Michael, mas assim, eu queria mais. Lucro está baixo para mim. Tem uma forma? Sim. A forma de você aumentar esse lucro é fazendo os famosos aporte mensal. Imagina que você está colocando ali, por exemplo, Ah, eu coloquei, começou com 100 dólares, né? Que é o mínimo ali, no caso do copy. Robô, você pode fazer o que você quiser. O robô é teu. Quando você compra ele, ele é teu. Então, você está colocando ali no mês, você pode pôr mais 50. O outro mês, você pode pôr, ah, está mais ruim esse mês 30. O outro mês, você está com um lucrinho a mais ali, né? O teu mês foi bom, as tuas coisas pessoais, aí você coloca 150. Essa é a maneira mais correta de você fazer os trades. Por que você acha mais correta? Mesmo tendo esses drawdowns, né? Esses pontos ruins aqui, o robô opera de acordo com a tua margem. O meu robô não opera de acordo com, tipo, ah, eu coloquei 100, ele vai operar a mesma coisa que se tivesse 1.000. Não, ele vai dar lucro diferente, então ele é tudo proporcional. Então, a maneira de você aumentar esse resultado final, para você, de repente, daqui, por exemplo, 2 anos, daqui 1 ano, poder começar a sacar dinheiro em vez de colocar, porque chega uma hora que você está colocando. Por exemplo, aqui, ah, vamos supor que você investiu mais 50 dólares, porém, esse mês, ele deu, ele deu aqui nesse mês, ele te deu 10 dólares de lucro só, né? Pô, tá bom, né? Aí, no próximo mês, ele deu, você colocou 100, mais 50, mais 30, e ele já deu, por exemplo, pô, não é menos não, só mais ali, tá? Ele já deu para você mais, sei lá, 20 dólares, né? Aí, no próximo mês, né, que seria, você colocou 150 dólares, ele vai juntar esse, 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 operar o mês inteiro, aí, se eu põe, olha, já deu mais 35 dólares. Vai chegar uma hora que o tanto que você coloca é menor do que você está extraindo. Aí, o que fala que a gente, a famosa bola de neve? Pô, eu estou investindo, por exemplo, 100 por mês, mas já estou sacando 200. Eu estou tendo de lucro, né? Não sacando. Eu nem recomendo sacar, eu recomendo deixar, porque se você deixar isso aqui mais, sei lá, um ano, aí, aí vira aquela bola de neve imensa, porque eu, tipo assim, eu tenho contas que eu continuo fazendo esse processo, né? De meses, não é frequente, tá bom? Não, confesso a vocês que não é todos os meses que eu coloco, mas eu sempre estou colocando, porque o robô é bom, entendeu? Mas, tipo assim, eu coloco lá mais 500 dólares, só que essa conta já está me pagando 3 mil por mês. E isso eu provo para vocês aqui. Eu tenho robôs aqui, igual vocês viram aqui, eu tenho outros robôs meus, quer ver? Esse robô aqui, está vendo? Esse robô meu aqui, ele já me deu de lucro, olha, esse mês, o último mês aqui, está vendo? 1.700, entendeu? Então, imagina que eu estou aportando todos os meses 500, eu já estou sacando 1.000, eu já estou com lucro, não estou sacando aqui, né, no caso. Essa aqui é uma outra estratégia, eu estou aumentando ela aqui, a minha conta, entendeu? 1.700, entendeu? Então, quando chega num nível desse, é aí que a gente fala, ah, aquela grande virada de chave do trade, que não sei o que tem. Só que, pessoal, é pouquíssimas pessoas que fazem isso no Brasil. Aqui no Brasil, pô, o Barsi, o maior investidor brasileiro, ele fala isso para você comprar ações que não sei o que tem, vai aportando, não liga para o drawdown ali. O que é o drawdown? Esses momentos aqui, é que aqui a gente tem prejuízo, a gente assume o prejuízo, né? No caso das ações, ela só vai estar em baixa, né? Mas também dá muito menos lucro, né? Dificilmente você vai ver uma ação que, tipo, em 10 anos, ela vai te dar 12 vezes o investimento, né? Pode ser que aconteça, mas não são todas. Difícil é acertar um trade desse aqui, é mais provável no Forex você fazer isso, tá bom? Então, tipo, ele fala isso, o maior investidor do mundo, né? Do Brasil, fazendo e falando isso. Aí você pega o Warren Buffett também, que, pô, ele é o maior acionista da Coca-Cola, um dos maiores do mundo, né? Talvez o maior ali. Ele sempre fez isso a vida inteira, então ele comprou, 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 né? Por que que a gente vai fazer diferente? Por que que a gente quer pôr dinheiro no primeiro mês e no segundo já quer sacar? Tudo bem que day trade não é investimento, mas isso aqui é swing trade. Ações é swing trade. É holder. O que que é o holder? Aquele cara que não pensa em sacar. Ele vai aportando capital porque ele tem uma renda do trabalho dele, ele tá pensando lá na frente. Por que que lá nos Estados Unidos a maioria das pessoas vivem de renda? Porque quando você nasce, tipo, ó, eu nasci em 92. Eu tinha 2, 3 anos, minha mãe cria uma conta pra mim e começa a comprar. Ações da Apple, ações da Amazon, ação da, agora tem Tesla. Vai comprando, vai comprando. Quando eu tô com 18 anos, eu tô com tantas ações e já, em vez de eu tá da minha mãe colocando dinheiro, eu já vou tá sacando. Então, tem muita gente, nos Estados Unidos, eu tô com uma puta de umas casas lá. Eu morei, né, um tempo na Califórnia ali e eu, um amigo meu, ciava lá, dava uns rolês. Falei, caralho, cada casa, esse povo tudo em casa, né? Tipo, não é em casa ali, velho. Segunda-feira, duas horas da tarde em casa. O que que esse povo faz? É, vive de renda. Eu conversei com um outro cara lá, que já tá lá há 17 anos, lá na época, né? Ele falou, cara, o pessoal faz o que você faz aqui, velho. Isso aqui, tipo, é os pais que compram as ações e o filho aproveita. Então, essa metodologia tem que ter, cara. Não precisa ser no meu copy, não. Entra pra esse sistema, né? Entra pra esse mundo de maneira profissional. Abra conta corretora, coloca o seu dinheiro. Pode ser no copy, pode ser no copy. Copy é a mesma coisa. O legal é diversificar. Põe um pouquinho no copy, um pouquinho em ações. Ah, o copy deu bom esse mês. Eu vou sacar um pouquinho do copy, colocar em ações. Faz o jogo. E é simples. Você não precisa ser um expert. Você não precisa, não sei, você precisa só quitar uma coisa que você precisa. Na verdade, algumas coisas, né? O querer. Segundo, ter uma estratégia lucrativa. No caso, eu tô mostrando uma aqui pra você. Eu tenho N, quase 19, 20 robôs. E depois, ser disciplinado. Todos os meses, ali, aporta capital. Porta capital. Porta capital. Vai aportando. Vai aportando. Aí você vai gerar riqueza pra você. Ah, mas aqui minha vida é difícil. Cara, quem quer faz? Quem não quer, dá desculpa. Conheço gente que ganha um salário mínimo colocando dinheiro na bolsa. Vive. Entendeu? Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Arruma um trabalho pra ganhar mais, sei lá. Entendeu? Isso é, aí já é você. Eu não posso aqui ser um coach, né? Eu não gosto, nem, nem odeio isso daí. Odeio, odeio, odeio. Porque eu já gastei uma grana com isso aí, que essa porra não funciona. Você tem que ver, mano, mão na massa. Mão na massa mesmo. Vai, vai na, tipo, na veia mesmo. Não, sabe? Não olha pra trás, não, cara. Não fica escutando ninguém. Aconselho com um cara que nunca viu bolsa, velho. Manda esse cara, sabe? Quando é pastar. Entendeu? Faz você o seu trabalho, entendeu? Que você vive, não tem como. Dá certo, dá certo. O sistema funciona. É um sistema que funciona. Tá bom? Então, essa disciplina você vai ter que ter. Então, pessoal, esse assunto do vídeo foi realmente pra ensinar vocês ali, de repente, que tá no COP, uma geração de riqueza ali, tá? A longo prazo isso funciona. A curto prazo vai te dar uns lucrinhos ali, né? Mas esses lucrinhos você não tem que ficar feliz, não, cara. Vai à porta mais e vai indo, vai indo, vai indo. Cria essa metodologia na tua cabeça. Beleza? Agora, coisas mais alavancadas, igual eu mostrei meu robô ali de mini índice e tal. Tipo, é bom. É bom. Não vou falar que é ruim porque eu faço, né? É bom. Não é ruim. Só que aí, desde que você pegue o lucro dali e joga em outra coisa que vai render com segurança. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário também. Ajuda bastante aí a identificar o que o canal, né? Essa... Entregar esse conteúdo pra mais pessoas. E você vai estar me ajudando com certeza. Tá bom? Então, se você quiser entrar pro nosso Cop Trade, o link aqui vai estar na descrição do vídeo. Caso queira falar comigo também, tem o Instagram ali. Pode mandar um direct ali que eu sou totalmente ouvidos ali. Te respondo lá, beleza? Sucesso aí e bons trades. Tchau, tchau.